Portanto, está aberta a sessão. E sob a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Senta, senta, senta! Estão pensando? Realmente é encher o bolso de macunha prensada. Olha, como eu gosto de chegar aqui neste dia, que é um dia especial. Por que é um dia especial? Porque é um dia em que nós estamos tratando de macunha prensada. O narcotráfico dentro das escolas. Uma aula de economia é uma aula de narcotráfico. Isso é importante do ponto de vista educacional. Em especial os pequenos. Que muitas pessoas também discriminam o Lula. Porque talvez imaginam que o lugar dele não seria como negro no palácio. Não como presidente, mas como serviçal. Porque é isso que querem designar para os negros. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Outra coisa que é importante deixar bem registrado. Eu sou careca. Cadê? Eu aí? Não tem. Eu sou careca, hein? Você é careca? Você sabe que eu não gosto de homem careca. Logicamente, nós fomos colegas, tivemos várias divergências. Mas manter o alto nível, por três vezes, o bicheiro Carlinho Cachoeira financiou a sua campanha. Vamos ao debate, governador Caiado. Mas manter o alto nível... Calado o que eu estou falando agora, viu? O tempo é meu. Calado o que eu estou falando agora, viu? E você quer ter ligação com o Carlinho Cachoeira. Você, que não tem argumento para poder discutir. Rapaz, você... Deputados... Deputados, vamos... O que você preparou? Tem uma música. Tamanho de bala. Boa sorte. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Agora continua um pouco aí para a gente ver um pouco do refrão, para ver se melhora um pouco a situação. Apesar do PT, amanhã há de ser outro dia. O que mais você tem aí dentro do baú aí, para ver se convence? Senta, 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 senta. Apesar do PT, senta, 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 amanhã há de ser. Já saiu e foi embora. Deu as costas para a gente. Consciente. Eu nunca lhe dirigi, vossa excelência, de maneira desairosa. Carlin Cachoeira, é a relação sua. Financiava no PT lá de Goiás. Me respeita. Nunca tive ligação com bandido. É mentira. Mentira. Você é um mentiroso. Mentiroso. Mentiroso, tá bom? Calma. Olha aí. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela. Da antidemocracia, do autoritarismo. A ONG oferece assistência jurídica a milhares de cidadãos detidos, sem motivo, pelas forças policiais do Estado. Então eu acho que cabe a Venezuela mostrar a sua narrativa. Para que possa, efetivamente, fazer o pessoal mudar de opinião. Eu posso a mão. Nós estamos ouvindo discursos aqui absurdos, de tortura, de perseguição, de morte, de destruição de casa. Não existe na CPI a figura de convidado. Quem senta aqui para falar a CPI tem que estar sobre o juramento de falar a verdade. Crime sem você provar que é crime, é crime também. Então a senhora vai responder por aquilo que a senhora não puder comprovar. Assim como os deputados também que estão aqui criminalizando os outros. Presidente, está intimidando a convidada, seu presidente. Eu quero contra-argumentar. Eu quero contra-argumentar. É esse o papel dessa CPI. Velha prática da esquerda de intimidar, assim como o MSP faz também. Deputada, eu estou afirmando o que eu vivi. Eu quero que o senhor decida a minha questão de ordem. Isso é prova do que eu estou falando que eu vivi. Obrigado. Deputada Gleisi, essa é uma audiência pública e essas pessoas são nossos convidados. Inclusive, o governo na última audiência pediu para que trocasse convocação por convidados. Então, eles são convidados e assim eles podem fazer o seu testemunho desta forma. Então... Foda-se. Vamos ao debate, governador Caiado. Mas manter o alto nível... Deputado... Você aqui não tem moral para se dirigir a mim. Você não me conhece, não sou da sua laia e não participo das suas bandalheiras. Atenção, eu vou para a blindação, porque eu derrubei as facções suas. A bandidagem, que eu derrubei a bandidagem toda. Por isso que eu ando blindado. Porque quem anda com carro livre no município e no seu estado, é porque é coniveiro com a bandalheira. Está encerrada a sessão. Está de sacanagem, né? Aqui é a foto de uma indígena tucano com cá, minha mãe. Eu amo a sua mãe. Agora cosplay, vem falar aqui de indígena. Cosplay não. De Rondônia, produz um dos melhores cafés do mundo. Café produzido por indígena. Café, é. Indígena quer café produzido por indígena. Faz uma fala em relação a um grande empresário da indústria química, que foi doador da sua campanha. E depois ele foi aqui indiciado na CPI do narcotráfico. Eu não sabia que algum relatório do CPI, ele fosse o julgamento final das pessoas. Você pode me dar a decisão judicial que ele tenha sido condenado? Ele é o que ele é o que ele funciona ou não? Ó, se for dessa maneira, vai sobrar muito pouca gente aí, viu? Tá bom? Isso significa desigualdade social, injustiça. E é contra isso que os movimentos sociais e a esquerda e o marxismo combate. E é por isso que existem os movimentos sociais. É, deputada Sámer, se você for no meu estado visitar os assentamentos, você vai ver o que o estado está fazendo. Agora, o assentamento que fazia propaganda e tinha você como deputada federal, vive na miséria. Então, onde é que está o senhor? Onde é que está a sua capacidade de falar que defende o social? Eu vou falar a verdade aqui, cara. Você nunca viu puxando o saco de político nenhum, mas eu acho o Kim um dos melhores caras atuando. Eu fiz uma aposta com ele. Cara, um dia você vai jogar aqui com um carro caro pra car... cheio de... Até o momento... Aí chegou o Danilo. Você não vê nem com carro caro, nem com... Porque o moleque você não vê com mulher. Você deve chegar em casa, ver anime e bater por... Aí ele fala, eu sou o deputado que menos gasta. Claro, não come por... Só fica aí na sua casa, aí sozinho. É verdade. Vocês estão prometendo coisas que vocês sabem que vocês não vão conseguir entregar. A hora de vocês vai chegar. E eu vou ter o prazer de, no momento em que essa hora chegar, estar segurando maconha prensada. O Brasil não produz cocaína. Quem que impediu eles produzirem? Tem muitos assentamentos bem-sucedidos que produzem bem e que produzem alimento, comida de verdade. Rato pra comer, cachorro pra comer. Por que esse ditador maduro que tá podre? Podre! Cada cidadão está com 15 quilos a menos. Mata seu povo de fome! Desliga sua televisão e vai dormir. Desliga sua televisão e vai dormir. Legenda por Sônia Ruberti